Gente, o que é isso aqui? Tem formiga nela É carrapato ou é purga? Vou escolher outra pra mim aqui Dançando, dançando Ali, você aqui É, sobe lá Mais uma grau fecha Olha a professora Olha o show, gente Se você fizer fica melhor Se você fizer fica melhor Volta a mão na cabeça que vai começar O Reboletion, o Reboletion O Reboletion, o Reboletion Daqui a pouquinho é a prova do ciclismo E o equilíbrio, hein? Quem tá jogando palicinho aí, ó Reboletion é bom, bom 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 Alô minha galera, peça e atenção Reboletion é a nova sensação Menino e menina não fiquem de fora Que vai começar o pacatão O surinho é bom, gostoso demais Mulher e só... Obrigado.